Hoje é quarta-feira, dia de falar de tudo menos bola. E aí, Crack Neto, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo, vendo o mar, tá tudo beleza, tudo na maravilha. Trabalhando muito? Graças a Deus, muito. Hoje é dia de falar de tudo menos de futebol. Não, mas isso também não estão falando de futebol, estão falando da minha vida. Exatamente, roda a vinheta. O Olfamosos, Paul McCartney, diz que tem sonhos sexuais, mas cabeça de casado o reprime. Você já teve sonhos? Ele e o mundo tem sonhos, mas quem não tem sonho? Você acha que hobby, mulher, gay, bissexual, quem quer que seja, todo mundo tem sonhos, cara. Mas diz que a vida de casado reprime ele. Óbvio, se reprimir ele é porque não quer fazer, ué. Você não tem sonho, você sempre teve sonho. Ah, na verdade, o sonho é legal pra caramba. Todo mundo pode sonhar, é igual você bater uma p***, cara. Você pode pensar em quem você quiser. É, isso é importante, é verdade. Uma estratégia interessante. Não é só homem, não, é mulher, é todo mundo, cara. Quantos anos estava Paul McCartney? Paul McCartney tem 78 anos e a mulher tem 61. Esse cara com medo de b****, né? Os Beatles. Nossa, esse cara... Esse cara tem sonho ainda, tá de sacanagem. Pô, não precisa nem ter sonho, hein, m***a? Globo.com. Homem deve ressarcir em 33 mil reais ex-noiva por despesas com casamento cancelado. Se ele perdeu na justiça, a justiça já foi feita, né? Eu sou a favor da justiça. Se a justiça determinou que ele perdeu 33 mil reais... Porque a mulher fez... A ex-noiva, no caso, fez tudo no nome dela as despesas. E quando ele cancelou, ficou toda a bucha pra ela, entendeu? É, mas você pode fazer tudo no seu nome, mas se você mostrar a verdade, é a verdade. Não dá pra você fazer compra... Você vai comprar um... Eu compro uma casa, vai. Sim. Não tem esse negócio. A minha mulher tem direito. É assim que é. O ônus é dos dois e a despesa também, né? Mas o interessante é por que você parou, né? Você sabe por quê? É, não falou isso. Parece que teve um outro relacionamento. Quem? O rapaz teve um outro relacionamento. Esquisito, né? A verdade não é esquisito, não. O relacionamento é relacionamento. Isso acontece bastante, né? Bom, médico judeu diz que entubou o paciente de Covid-19 com tatuagens nazistas. Isso aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia. O médico chama Taylor Nichols. Ele internou o rapaz lá e ele foi... Mas ele fez o que é o certo. É isso aí. Mas você vê como a vida... Desculpa, mas no meu pensamento, ele fez o que é o certo. Ele não fez o juramento como médico? Sim. Então, se ele fez o juramento como médico, não importa quem é. Você acha que todos os médicos que vão fazer uma cirurgia ou que vão fazer qualquer tipo de coisa... Pô, tem médico que faz cirurgia pra estuprador, pra bandido, que é a profissão dele. E quando ele faz isso, mostra a bondade. Exato. Parabéns ao médico, parabéns a todos eles. IG, projeto quer acabar com multa por radar de velocidade abaixo de 120 km por hora. Isso pra aquelas revolvinhas. O que você pensa sobre isso? Eu sou contra, eu sou a favor da multa. Aqui nesse país aqui, se a gente não tirar dinheiro dos caras, não tem jeito. Tem que ter multa. Tem que ter multa. Tem que ter, né? Quantas pessoas deixaram de morrer por causa dos 60 por hora, 70, 80. Você tem que ter o bom senso. Sim. Tem que ter o bom senso. Então, se você tem a possibilidade de andar... Você, por exemplo. Você é um cara consciente da estrada. Sim. Eu já sou mais um pouco veloz. Mas eu parei de dirigir. Só que é o seguinte, você vê cada barbaridade aí, que é uma coisa incrível. G1.com. Um delegado preso no Distrito Federal produzia maconha em escala industrial. Você vê que... Eu vi isso aí. Você viu isso aí? Brasília, 180 pés de maconha. Ele tava... 128 pés de maconha. Pra comercializar, né? Isso. Ele é o esposo e dois filhos do casal. E o rapaz era delegado. Você vê que... Ele é delegado. Ele é delegado. Quero saber o que aconteceu antes. Quantas vezes antes. Há quanto tempo ele tá fazendo isso? Há quanto tempo tá fazendo? Pra quem que vendeu, quem são os traficantes que compraram, papapá, papapá. Não é só pegar aquilo ali. Pontual, né? O que o mal veio fazendo. Pra quem que é? Como vai ser julgado? Quem que levou? Quem que dava a... O suporte, né? O suporte. Quem que levava? Quem que vendia? Tudo isso. Porque esse tipo de coisa não dá pra passar despercebido, né? E aí... E fora que quem entregou são as pessoas que moravam do lado da chácara. Por falar ainda no assunto policial, pois é. Policial aponta a arma para o rosto de outro PM no centro de São Paulo. Você também viu isso, né, Ecrã? A verdade é porque meu pai é policial, né? A minha família toda é policial. Meu pai é sargento. A verdade, o soldado, quando ele pega o revólver e aponta pro cabo, né? Porque o cabo chamou atenção, porque ele demorou pra vir na hora do almoço. Chegou um pouco mais tarde. Não dá o direito dele fazer isso. Mas a gente também, eu como filho de policial, em vez da dificuldade desses caras, nada justifica o que ele fez. E ainda mais num lugar público, com todo mundo, na frente de todo mundo. Aí o pessoal ainda falando, atire na bunda dele. Ficou até ruim pra corporação. Isso, exatamente. Estraga a imagem da polícia militar. Estraga a imagem da polícia. Aí também vão querer já arrebentar com o cara. Ninguém sabe o que ele tava sofrendo. E também do cabo. Eu acho que tudo tem que ter o bom senso. Pô, chama o cara, vê o lado psicológico, vê se ele é um bom policial. Esse fato faz com que a gente possa pensar o quanto que a polícia é despreparada pra tudo. É verdade. Que não tem colete, salva a vida, que os carros são uma média. As armas são piores. Que as armas são piores, que tudo é pior. Então, não justifica ele tirar o revólver e apontar pro rosto do cabo, que é superior a ele. Eu fiquei triste com isso, cara. Eu acho que um policial, um soldado, tem que ganhar 10 contos por mês. Um cabo, 15. Um sargento, 20. Um tenente, 25. É assim que devia ser. Um professor tem que ganhar 10. O outro, 20. Mas não é o cara que ganha nem pra comer? Enquanto isso, o deputado ganha uma portura. Não justifica ele tirar o revólver. Não justifica nada disso. Hoje, professores são agredidos em sala de aula. Não hoje, porque é online. É bem capaz que... Pô, outro dia o Datena mostrou um professor sendo assaltado no online. CNN Brasil. O aluguel de carro fica cerca de 20% mais caro por falta de frota de locadoras. Em locadoras. Você acha que o problema da economia é geral? O que você pensa? O que eu tenho lido aí é que as vendas de carros, as vendas de apartamentos subiram pra caramba. É mesmo? É. Mais de 20%. Mesmo com a pandemia? E aí é os que não têm dinheiro pra continuar pagando, os que têm dinheiro pra fazer um ótimo negócio. Em relação às frotas, a frota é dos grandão mesmo, né? É sempre meio que uma monopólio. A frota de quem que é? A frota... Vê de quem que é as frotas. Está de sacanagem. G1 bem-estar. Bem-estar. Pfizer divulga bula da vacina contra a Covid-19. Finalmente, a vacina está chegando. O que você pensa disso, cara? Na verdade, eu gostaria que estruturasse como vai ser, né? Estava vendo uma matéria com o Felipe Killing. Que vai começar no Reino Unido, né? O pessoal já tem já pra quem vai ser, pra onde vai ser. Mapeamento. Vamos lá. O que você faz pra vacina? Qual o mapeamento? Vocês viram? Alguém viu o mapeamento das 44 mil pessoas que morreram em São Paulo? Alguém já viu o mapeamento? Não. Ah, morreu 10 mil na Zona Leste. 10 mil na Zona Sul. 10 mil na Zona Norte. 5 mil nos Jardins. Ninguém fez o mapeamento. Eu não vi. Né? Então, onde é o mapeamento da onde tem que ser? Como que eu vou aplicar a vacina? Né? Com quem começa. Como com quem começa, com tudo. Primeiro, tem que começar de cima pra baixo. De quem tem mais idade, pros mais novos. Segundo, tem que começar de quem deu a vida por nós. Os profissionais da saúde. Isso. Terceiro, pelas crianças. Quarto, né? Eles estão deixando as crianças por último. Tá errado. Porque são os que menos sofrem com a doença. Não, tá errado. Sabe por quê? Porque sem as crianças a gente não tem futuro. Gazeta Web. Vagas de emprego remoto crescem 215% entre março e novembro. Entendi. Emprego remoto. Que é esse lance de trabalhar pela internet. Emprego que você vai, trabalha no Natal, trabalha no Ano Novo. Não, não. Esse emprego remoto. É o lance da internet. De você trabalhar pela internet. O cara já te contrata pela internet. Ah, mas você pode ser contratado pro Natal, pro Ano Novo, pela internet. Sim, sim. Até porque a gente não sabe se as lojas vão estar abertas. A gente não sabe se os restaurantes, se tudo, se hotel. Ninguém sabe nada. Você acha que é uma tendência agora a galera trabalhar pela internet? Você botar o número das empresas. Pergunta pros caras que são dulces, os capitalistas aí. Menem 10% em online, rapaz. Bom, agora deixei por último a mais polêmica da semana. CNN Brasil. Reportagem revela denúncias de assédio contra Márcio Smelen. Que é a história da... Não é história não, velho. A Dani Calabresa disse que ele foi pra cima dela. Que ele mostrou o c**** no c**** da forma que estão falando. E que não tem só uma. São 43 pessoas ouvindo. Pra mim o estupro, no meu ponto de vista, você já faltar com respeito. Você já colocar a mão em alguém. Você já querer fazer uma coisa que a pessoa não quer. Tanto homem, mulher, já é estupro oficial pra mim. Sabe quantas pessoas são estupradas hoje? São mais de 181 pessoas estupradas por dia nesse país. Só que a gente não tinha esse entendimento há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. A gente não sabia disso. As mulheres ficavam com medo. Os meninos ficavam com medo. Quantos meninos que são gays foram estuprados e não falaram. Verdade. E que estão aí... E que se matam, se suicidam. E fica com problema psicológico. Isso, cara. Então a gente não pode mais isso. É isso aí. Então, galera, fica aí, se inscreve no canal do Crack Neto, youtube.com barra Crack Neto 10. É, vamos lá, acabou já que eu tenho que ir embora. Semana que vem a gente volta. Isso não é sonho, isso é realidade, né? Não, isso é um... Pelo menos ele é f***, porque ele fala que é só um sonho. Vamos falar de camarada, a gente manda tudo pra ela. Mas é verdade. Não é mentira. Não. 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 Você quer ir no bordo da última, 4 horas da manhã? Não, não, não sei de nada. Porque você chegou... É?